O que é isso? Parabéns pra você, graça na patrinha Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, na patrinha Muita felicidade, muitos anos de vida Priscila, Priscila, Priscila O cara dela Priscila, Priscila Priscila, Priscila 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 Toda mulher pra ele é Priscila E todo homem é carequinha Cabelinho 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 e suquita Suquita é novo Eles chamam exatamente suquita Fala ai suquita O primeiro pedaço pro papai O primeiro pedaço tem que ser pro cílio e ser pra mãe O pai em segundo lugar Então é que tinha que cortar, ué Você cortou, deixa pro mês que vem É É Segundo da vovó É Depois pros primos O primo mais bonito, sabe aí O primo mais bonito O primo mais bonito Tá aqui comigo Bota aí pra mim Tá caindo Renata vem aqui Ai a Ana, liga pra Renata Ainda vem pra ti Tô Renata Eu fui pela Acho que tá passando mal direto Acho que tá até grata Ela tá chorando. Ela comprou o exame lá pra fazer comigo. Eu vou chegar. Deu negativo? Não. Na hora ela deu negativo. É? É. Mas nesse exame não é 5% seguro não. Ontem eu fui, trabalhei, lá eu não vi Renata. Então aí eu não vi Renata. Ela não para mesmo não. Tá botando gelada. Não tá não. Mas ela tá com luva. Ela até deixa chove lá na plantinha. A calça ficou desqueimada, não tá? Não tá. Ficou um bochinho desqueimado. Eu tô olhando aí pra ficar. Mas tá bom. Mas caramba. E como você aproveitou da minha nobreça? Botei a chave na plantinha e vim bora. Ela deixa na plantinha a chave. Olha a bochecha dela. Olha a bochecha dela. Olha a bochecha dela. Aqui Breno. Tá não. Pega uma pra tua mãe aí ó. Pega pra tua mãe Breno. Pega aí Breno. Dá aí pra minha tia. Não tem suco. Quer? Não quero não. Nem vai não. Tem o copo não. Vai, vai. Dá pra tua mãe. Vai aqui moço. Cerve lá. Muito obrigado. Deixa que eu consigo te ir. É, vai. É bem apetitoso. Tá bem apetitoso. A gente já segura o copo aí. Cadê ele tá rindo? Você não deixa ela dormir? Eu tô feijando já. Acampala. 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 Sua senhora. Eita. Não tá bom. Tá bom. É ali que eu filmei. Arrotou ela. Acho que foi isso. A cauda. Tá te olhando. Tá te olhando. Que foi neném? Que foi? Que foi? Que foi? Eu boto pouco. Como tu disse que o chupinho ficou aquilo. Que foi? Ele não tá querendo vir não. Não está querendo vir não. Agora quem vai pôr para mim? E para mim? Deixa eu ver aqui para mim. Esse aqui é o meu? Que é mais, Simone? É. Histórico. Olha isso. Não vai botar a mensagem ao YouTube, não. Play de vídeo. Bota nada no YouTube Acho bom Quer mais bolo? Oi? Toda gravação que faz, não vai botar no YouTube Eu boto Mas eu não vou botar Vou botar Porque da primeira não foi o que filmei Só tirou foto Eu vou botar no YouTube Olha assim, uma foto dela na banheira Tomando banho que o Maurício bateu Tia, me dá um pedaço Mó barrigão O bico dela O bico Quer mais Maurício? Come um pouquinho Aqui Aqui meu papelzinho Ô bota Não viu? A gente chegou Não ia ter sorte Não ia ter certeza Deve ter chegado agora Tava no banheiro Vê a voz de Roger Caraca, nem na tua voz Chegada agora Não, mas só ela Porque foi fazer uma patina Não, ela foi fazer visita Ela foi fazer patina na casa de... Não, eu não sei Quando a gente saiu da igreja Meu tio falou que ela ia fazer visita Foi ali Roger Mas eu acho que de lá Ela foi ir fazer patina Acabou o jogo? Acabou Não, eu não consegui tirar Não, eu não consegui tirar Agora eu queria tirar de novo Mas tá Conseguiu tirar não? Eu tava iniciando Ai, ai Não, eu não consegui tirar Não, eu não consegui tirar Não, eu não consegui tirar Não, eu não consegui tirar